O repórter 10 agora se encontra aqui já com a força tática do 5º batalhão, esse rapaz que estava nessa motocicleta entregando droga a domicílio, aqui relata aqui a polícia que ele estava entregando droga, cocaína ali na região, qual é a região lá comandante? Cidade Leste, esse rapaz aqui que é acusado de estar vendendo droga, aqui já os policiais conseguiu fazer a prisão dele, no momento lá comandante, como foi a prisão desse rapaz aí? Ele estava fugindo da viatura, como é o nome dele, esse rapaz aí? Se encontrava numa motocicleta Essa motocicleta que o policial está chegando, né? Cadu um barulho muito intenso Chamou atenção? Chamou atenção da equipe Foi feito um acompanhamento a ele e com ele foi localizado essa quantidade de cocaína A gente tem muitas aí na polícia, ainda tem um pacote maior de cocaína Com certeza, segundo ele, ele comercializa porque está desempregado e estava fazendo entrega a domicílio Ele relatou para a polícia que realmente ele faz entrega, que está desempregado, mas não justifica, né policial, ele vender droga, já que ele podia procurar outro meio de vida, mas aí foi para o lado errado, o lado do tráfico de droga Com certeza, se todos desempregados, todos cidadãos desempregados fossem viver da venda da droga, o Brasil já se encontra num caos Uma situação dessa é lamentável, né? Como é o nome dele aí, comandante? Desse rapaz aí, para a gente ver aqui, a identidade dele é essa aqui, ó A gente está vendo aí o nome dele é... Francisco Matias Pereira de Oliveira Francisco Matias Pereira de Oliveira, essa é a que está mostrando aqui a foto dele, ó, esse rapaz que está aparecendo aí, foi que foi preso por tráfico de droga Aqui ele, nessa motocicleta, chamou a atenção, já se encontra aqui ele na viatura Faz tempo que você está desempregado? Justifica você vender droga? Sim, já que você está desempregado, porque você não foi vender laranja, banana, cação lavado, lavar carro, e aí você foi para o tráfico de droga Queria ostentar com o negócio do tráfico, achou a facilidade, né comandante? E aí, se deu mal com o estaticano? Deu mal, né? A polícia na rua Ele tentou fugir da viatura na hora? Tentou, mas não obteve êxito E agora o procedimento? O procedimento agora será apresentado ao delegado e tomar as providências cabelos Está preso por tráfico aí não justifica, né? Tá aí, agora vai se explicar, vai ficar preso aí por tráfico de droga e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10 Tentou, 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 tentou Tentou, tentou